Então aqui a gente tem o material já pronto e aqui o material que vai fazer parte da compostagem. É uma mistura de materiais orgânicos, então folhas, pode ter adubo, restos de alimentos como casca de fruta, uma folha que estragou, cascas em geral. 90 dias, 100 dias, o material está pronto para poder usar no canteiro. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal.